Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola Naval 2020. Eu vou fazer agora a questão número 3. A questão diz assim, na figura abaixo é apresentada uma roda A que transmite seu movimento para um conjunto de rodas B, C e D através de uma fita F que permanece sempre esticada e não desliza. Se a roda A parte do repouso com aceleração constante e leva 40 segundos para atingir sua velocidade final efetuando 180 rotações, qual deve ser a velocidade angular final da roda D? Dados. Raio da roda A é 0,3 m, roda B é 0,2 m, da roda C é 0,25 m, e o da roda D é igual ao da roda A, que é igual a 0,3 m. Bom, vamos lá. O que a gente precisa fazer? O cara quer a velocidade angular da roda D, certo? Então, essa é a pergunta do problema. Então, o que eu tenho que analisar? Primeiro, eu tenho que analisar que quando essa roda aqui começar a se movimentar, ela vai transmitir a velocidade para a roda B, que está ligada à roda C pelo mesmo eixo, então ela vai girar, e aí sim a roda C vai passar o movimento para a roda D. Beleza? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, como a gente está tendo uma associação de polias, de roldanas, a gente pode dizer assim, como o A, eu vou fazer assim, A está ligado a B. O A está ligado a B por uma polia, então, por uma polia. Nessa situação, eu sei que a velocidade linear de B é igual à velocidade linear de A. Então, elas têm a mesma velocidade linear. Só que a gente tem que lembrar lá do movimento circular, que, vou botar assim, do movimento circular uniforme, a gente tem assim, eu gosto muito de falar assim, para obter o angular, eu pego o linear e divido pelo raio. O que isso significa? Para eu obter a velocidade angular, eu pego a velocidade linear e divido pelo raio. Então, a velocidade vai ser igual a ωR. E eu aí consigo já associar a velocidade angular e ao raio, que é o que o problema deu para a gente. Então, eu posso afirmar que a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Beleza? Já fiz uma associação aí. Agora, o que acontece entre B e C? Eles estão conectados pelo mesmo eixo. Então, quando a gente está conectado pelo mesmo eixo, eu posso dizer que a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C. Beleza? Agora, o que está acontecendo entre C e D? Então, vamos lá. Vamos analisar o que está acontecendo entre C e D. O C e o D, eles estão ligados pelo contato. Então, olha só, a gente nota que uma está em contato com a outra e não está deslizando segundo o texto. Se eles estão ligados por contato, eu posso dizer que a velocidade linear de C é igual à velocidade linear de D. Usando a mesma relação, eu vou ter o quê? Que WC raio de C é igual a WD vezes raio de D. Certo? Só que o que acontece? Se a gente notar, todos eles estão em função de raio e velocidade angular. Então, olha o que eu vou fazer. Entre B e C, eu posso fazer isso aqui. A velocidade de B não é igual à velocidade de A, raio de A divididos pelo raio de B. Se a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C, aqui, eu posso substituir WC pela velocidade de B. Então, vai ficar assim, olha só. Velocidade de A, raio de A sobre raio de B, vezes raio de C é igual a WD raio de D. Só que o problema disse que o raio de D, olha aqui, o raio de D é igual ao raio de A. Então, eu posso simplificar o raio de A com o raio de D. E eu chego à conclusão que a velocidade angular de D, ela vai ser a velocidade angular de A vezes o raio de C, divididos pelo raio de B, certo? Mas eu não tenho a velocidade de A bola. Como eu vou fazer isso? Cara, tem sim. Olha o que o problema disse. Se a roda A parte do repouso com aceleração constante e leva 40 segundos para atingir sua velocidade final em 180 RPM, eu posso pensar o seguinte. A velocidade média, a velocidade angular média não vai ser igual à velocidade angular final, à velocidade angular inicial, mais a velocidade final, que nesse caso é da roda A, divididos por 2. Só que o que acontece? Ele parte do repouso. Então, a velocidade angular inicial é zero. Então, eu sei que a velocidade média vai ser igual à velocidade de A sobre 2. Ou seja, a velocidade angular de A vai ser duas vezes a velocidade média. Certo? Aí, eu penso o seguinte. O que é velocidade angular? É o espaço angular divididos pelo tempo. Não é? Então, se eu der uma volta, eu demoro um determinado tempo. Só que o problema disse o seguinte. que uma volta completa, ela tem 2π. E o cara demorou, segundo o nosso problema, 40 segundos para dar 180 voltas. Então, 40 segundos ele vai dar as 180 voltas. Então, eu sei que a velocidade vai ser o quê? Eu posso tirar um zero daqui e um zero daqui. Simplificar o 2 com o 4 aqui fica 2. Simplificar o 2 com 18. Então, isso aqui vai ser o quê? Então, isso aqui vai ser o quê? 9π rad por segundo. Achei a velocidade. Porém, essa é a velocidade média. E eu sei o quê? que a velocidade de A é o dobro da velocidade média. Ou seja, a velocidade de A vai ser o quê? 2 vezes 9π. Então, eu sei que a velocidade de A vai ser 18π rad por segundo. Agora, é só substituir na minha relação. Então, olha só. Vamos botar aqui como dados. A gente acabou de descobrir que a velocidade angular de A é de 18 rad por segundo. O raio de C, o problema disse que vale 0,25 e o raio de B vale 0,2. Então, eu vou colocar aqui 0,25 cm por segundo e o raio de C, 0,2 cm por segundo. Não é isso? Ah, não. Ele já deu em metro. Então, beleza. Melhor ainda. Melhor ainda. Os raios estão em metros. Beleza. Então, agora é só fazer o quê? Só fazer a substituição. Então, vai ficar assim, velocidade de D vai ser igual a, aqui é π, 18π vezes, aqui é B, 0,25 divididos por 0,2. Fazendo essas contas aí, eu acho que vai dar 22,5π rad por segundo. 22,5π rad por segundo é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.